Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou Uali e hoje pessoal, estou aqui na Total Fiat Atibai e vou mostrar para vocês o novo Argo 2023, essa aqui na versão Trekking que é a mais top do modelo vou falar o preço, todas as cores disponíveis com os preços também e o contato da Karen vou deixar na descrição e nos comentários, então quem for daqui da Atibai região entre em contato com ela e terá o auxílio aí, pelo WhatsApp, tanto um Argo ou qualquer carro da marca bom, esse carro aqui galera, ele vai ter a cor gratuito preto, então preto sólido então vai sair por 86.983 reais, 86.983 reais se for esse branco aqui, que é um branco sólido também, porém com o teto preto vocês podem ver que é escuro, ele vai sair por 1.009 reais a mais então vai sair por 87.992 reais, assim como o vermelho também então o branco e o vermelho é o mesmo valor, o sólido vai ter aquele cinza metálico, que vai ser a mais 1.926, que daí vai ser 88.909 reais se for no cinza, e a cor especial, que é aquele cinza nardo, né, aquele cinza extrato é 1.527 reais em cima do valor gratuito, então vai sair por 88.510 reais, certo? bom, a linha 2023 teve uma mudança maior aqui na frente, né, então ele tem esse queixo agora um pouco menor, né, na verdade é um pouquinho menor que antes, né, antes ele era até um pouco mais encorpado então galera, esse aqui é um 2022, pra vocês verem, ó ele dá até uma impressão de ser maior, porque ele fica essa parte branco, né, ele tem uma ideia que ficou um pouquinho mais menor lá parece que é menor, tá então então essa é a ideia, ó vai ter os faróis de neblim na entrada aqui, né, só que não tem no caso tem só o buraco ali, tampado a assinatura Fiat em cinza, né o conjunto óptico aqui, no caso o farol alto aqui, farol baixo e luz de posição também da parábola do canto e seta mais no meio, tá ela tem um black piano interno, galera, na lanterna no farol, na verdade, tá então essa corol sólido vai ter o destaque, esse adesivo aqui no centro, né com esse detalhe aqui num num amarelo, né amarelo escuro, bem bege os pneus mistos Scorpion ATR 205, 60, 15 né, as calotas cinzas vai ter esse adesivo lateral aqui também, ó tá e e os apliques nas caixas de roda, vai por baixo, tudo ali vai ter repetidor de seta aqui aqui é em black piano, assim como o teto, né então, tipo assim, ele na cor preto ele não vai ter destaque algum do retrovisor ou o teto, né agora qualquer outra cor vai ficar destacado aí como como destaque mesmo até o aerofólio também é escuro, galera preto aqui, né aqui atrás, vamos ver aqui, ó então ele vai ter assinatura Fiat em cinza tracking no centro água ali e essa ponteirona quadrada aí, tá os sensores atrás refletor no canto aqui continua a mesma ideia né aí o conjunto ótico aqui a abertura por aqui mesmo da portinhola tá e o rack de teto aí com antena rosqueável esguicho, limpador, desembaçador tecido no apoio de braço da porta dianteira aqui atrás ele não vai ter a Fiat sempre tira, né aqui, ó, esse detalhezinho aqui, ah não, deu só um contraste só, mas parecia que era cinza mas aqui é um, tipo um então ele vai ser preto tecido o banco vai ter assinatura tracking, ó então vai ter esse grafismo aqui cortado aqui, ó então bem legal e a regulagem fica ali no outro lado tá o volante, ó então agora com essa ideia galera, ó, bem bonito o volante, né é olha só a logo encromado aqui cromado a saída tudo encromado, né e a regulagem do computador de bordo tá, eu nem vou mostrar o computador de bordo galera, porque é muito não mudou nada tá, do 2022 aí e aqui também em parte de multimídia então continua a mesma coisa, tá basicamente é, regulagem de profundidade e altura vai ter ah não só a altura, tá perdão só a altura o câmbio continua aquele macio de 5 velocidades tá então a mudança é mais estética externa, né por exemplo o HB20 ele deu uma mudança bem repaginada no na externa né é dianteira, traseira mudou bastante alguns detalhezinhos na interna também como painel de instrumentos né então deu uma boa mudada o HB20, né aqui no caso é, não mudou muito mas provavelmente pode ser que ano que vem né, os 2024 ou 25 já dá uma boa mudada né porque sempre é assim dá uma reestilizadinha às vezes do nada lança uma boa mudança né então aqui no caso esse ano foi só uma mudancinha bem simples no para-choque tá travamento travamento desembaçador ar-condicionado simples, né não é digital vai ter ali USB do tipo A e AUX tá junto desses porta-objetos aqui que parece um porta-copos mas eu não sei dizer se é um porta-copos porque não é redondo acho que é mais um porta-objetos mesmo porta-copos é aqui atrás tá e vai ter esse USB do tipo A aqui a tomada dos volts fica aqui ó né porta-revistas interna aqui com iluminação halógeno tá não é LED obviamente né e aqui vai ter os espelhinhos dos dois lados teto escuro alça de segurança pra todo mundo né e parte de airbag galera vai ser nos bancos e da frente tá então os quatro airbags aí né os da coluna B e da C não tem não beleza aqui o banco de trás então continua a mesma ideia de rebatimento vai ter o 103 pontos central que sai daqui e as costuras em laranja né assinatura trekking é só nos da frente mas isso é todas as marcas né Toyota Corolla GR Creta N-Line é sempre isso os bancos da frente tem assinatura e atrás ele vai ser um pouco mais vai ser mais simples né no caso eu dei exemplos dos esportivados né porque é os que normalmente tem né assinatura ó quatro dedos né o espaço interno do Argo não é um ruim não tá galera comparando com o HB20 é até melhor o espaço interno né parte do porta-malas também então acaba que aqui ele é um pouquinho mais interessante nesse tópico aí o porta-malas continua com 400 litros tá e vai ser basicamente isso aqui tá galera ó mesma ideia né é estepe do estilo padrão também né e o tampão em carpete né eu tô mostrando esse outro exemplo porque ele tá trancado e a chave eu nem vou pedir eu só vou fazer um vídeo demonstrativo rápido né mas é basicamente isso porque não mudou parte de plataforma nada então continua a mesma coisa né já aqui o motor no caso ele é 1.3 é 4 cilindros não 3 cilindros é 4 cilindros 8 válvulas né 1.3 4 cilindros 8 válvulas Firefly né que é um motor que tem um pique muito bacana é muito aprovado pelo pessoal que testa né então um motor muito acertado mesmo tá galera e eu tava vendo uns testes do só que era o mais antigo né só que a mesma mecânica os mesmos pneus né uma dúvida que muita gente tinha antes é se esses pneus aqui que eles são mistos é um pouco perfil alto ó é no caso ele 60 o perfil ele ia pesar no motor né porque vocês sabem que quanto mais o pneu tem esses cravos aqui ele gruda mais no chão então isso aí atrapalha no arrasto do carro então era dúvida mas o pessoal se surpreendeu porque o carro teve um desempenho muito bom ainda né com esses pneus aí por mais que sejam mais pesados o motor mostrou muito ter um bom pique tá lembrar até motores maiores como 1.6 da Vox por exemplo no caso galera é 103 cavalos de potência não 107 na verdade e 98 cavalos na gasolina então é 107 no etanol e 98 na gasolina 13.7 quilogramas força a metro no etanol e 13.2 na gasolina acoplado a uma caixa de 5 velocidades o carro faz 0 a 100 mais ou menos ali em 11 segundos e velocidade final em 180 quilômetros por hora tá é outro detalhe ó vai ter esse destaquezinho a mais também acho que aqui é um ledzinho tá galera parte de consumo ó também mostra bastante econômico pelo menos em ficha técnica né então cidade vai ser 9.2 etanol e 12.7 na gasolina e estrada 10.1 no etanol com 14.3 na gasolina tá certo outra coisa também galera ele vai ter esse aster eggzinho ali que eu não mostrei na frente vamos ver se tem mais atrás aqui que passou não é isso mesmo né e o aster eggzinho ali mais abaixo então é isso galera tá visto aí pra vocês se gostou deixa o like se inscreve no canal contatos na descrição e nos comentários e preço no título agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu tchau